E aí vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, cá estou eu para falar sobre otimização de tempo. Como aproveitar as brechas de tempo que você com certeza tem na sua rotina, mas você não sabe que tem. E assim, quando eu falo de brecha de tempo é muito comum que as pessoas me falem Ai, mas eu realmente não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, enfim. E olha só, eu também trabalho, eu também estudo e cá estou eu falando sobre isso. Então a sua prova viva de que tem como trabalhar e fazer curso técnico, ou trabalhar e fazer faculdade Ou trabalhar e estar na escola, ou não ter tempo, mas ainda assim aproveitar os intervalinhos que você tem Seja para estudar ou então para conseguir equilibrar a sua rotina e colocar aí trabalho, estudo e vida social Que é o que eu faço, né? Porque eu também sou um ser humano e eu também tenho que ter momentos para mim de lazer, de diversão, tá? Então se eu olhar um pouquinho para o lado é porque eu estou editando um vídeo, estou editando as cores, contraste, enfim Para ele ficar um pouco mais bonitinho e ao mesmo tempo eu estou falando aqui, tá? E olha só, a primeira dica que eu vou te dar é exatamente isso Você vê se você tem essa possibilidade de conciliar duas tarefas que te exigem habilidades diferentes Como assim? Olha só, é muito difícil e perigoso a gente fazer duas tarefas intelectuais ao mesmo tempo Por exemplo, conversar com alguém enquanto resolve uma questão, né? Uma questão de prova, enfim Isso é um pouco perigoso porque conversar te exige um raciocínio Resolver uma questão também te exige um raciocínio, tá? Agora, se você tem essa habilidade que eu estou fazendo aqui no momento De fazer uma tarefa que é mais física, né? Ou seja, uma coisa que você usa o seu corpo e uma que você usa a sua mente Ou seja, uma física e uma intelectual Eu recomendo que você faça isso, assim você consegue otimizar tempo Então, por exemplo, para editar a parte visual de um vídeo Eu só preciso basicamente apertar alguns botões Então eu seleciono os vídeos, aí eu coloco esses vídeos aqui na linha do tempo E aí eu vou clicar no botãozinho do contraste, enfim Então não é uma coisa que me exige um raciocínio Falar aqui me exige um raciocínio para que eu não fale um monte de coisa aleatória Então eu faço duas tarefas que me exigem habilidades diferentes, tá? Isso funciona também, por exemplo, para você lavar louça e assistir a uma videoaula Ou então, enfim, você fazer tarefas que vão te exigir Uma delas a parte física, a outra a parte intelectual, tá? Você juntar atividades aí, beleza? Também é massa para quem tem que fazer, por exemplo, alguma tarefa doméstica Tipo, passar a espalhadora de pó na casa Coloca o fone de ouvido, ouve um podcast, ouve uma videoaula Enfim, então essas tarefas combinadinhas que não te atrapalham Elas podem fazer com que você tenha mais tempo disponível, beleza? Além disso, a segunda maneira de ter tempo disponível É você aproveitar o momento que você está no trânsito E aí não importa se você pega Uber e fica no trânsito Se você é uma pessoa que pega ônibus Se você é uma pessoa que pega metrô Não importa Você pode aproveitar o tempo em que você está no trânsito Para você estudar ou fazer outras tarefas também Por exemplo, sei lá, pagar uma conta no seu banco online Enfim, sabe? Trafas pequenas que você pensa que não tomariam muito tempo Mas tomariam sim Você pode fazer quando você está no trânsito Recomendo super É melhor do que ficar se estressando no trânsito, tá? Então fica a dica aí Se você mora em São Paulo, capital Eu sei que tem muito trânsito Meu Deus, eu fiz esses dias para São Paulo Gente, muito trânsito naquele lugar Então você pode aproveitar aí os 40 minutos de trânsito Uma hora de trânsito Para você estudar Para você colocar alguma coisa em dia Enfim Se você é uma pessoa que pega ônibus Eu sei que talvez você queira me dar a desculpa de Ai, mas eu fico em pé no ônibus Não tem como Tem sim O que eu mais vejo no ônibus São as pessoas com o celularzinho numa mão Mexendo ali no WhatsApp Mandando áudio para a Mose Nada contra Pessoas que ficam mandando áudio para o Mozão Ou para a Mozão no ônibus Mas Se você é uma pessoa que precisa estudar Você pode ficar, por exemplo Fazendo um resumo Fazendo uma anotação Ou então gravando um áudio Ou seja, explicando uma matéria Enquanto você está no ônibus Isso não é desculpa, tá? Então aproveita esses momentos no trânsito No transporte coletivo Enfim Além disso, também vale muito a pena você aproveitar filas Então se você é uma pessoa Por exemplo, que tem material impresso para estudar Você pode levar para o banco E aí aproveitar aquela fila maldita do banco Que geralmente demora Para você estudar aquilo ali que você tem anotado Para fazer alguma anotação Para você fazer um estudo passivo Muitas vezes Que é só você ler aquele conteúdo, né? Enfim Então é uma outra maneira De você encontrar tempo, tá? Além disso Outra coisa que você pode fazer Já nem lembro mais se ia ser a quarta Ou se é a quinta coisa É você aproveitar Melhor o seu tempo Que você tem para dormir, tá? Eu vejo que muita gente Vira madrugada maratonando série Daí no dia seguinte Acorda super tarde E não entende por que Não tem tempo Cara, determina o horário máximo Para você ver série Ou então o número máximo de episódios Quando eu acompanhava séries Hoje em dia eu não acompanho mais séries Mas teve um momento da minha vida Em que eu acompanhava algumas séries Não era uma só Eram várias Então cada dia da semana Eu separava o tempo Máximo, máximo, máximo De cinquenta minutos Se sobrasse esse tempo no meu dia Para eu ver um episódio E aí eu colocava um timer E eu tinha que respeitar aquele timer Senão no outro dia Eu não poderia assistir E assim eu consegui dormir mais cedo E aproveitar melhor o dia seguinte, tá? Além disso também Em relação ao tempo que você dorme Observa direitinho Se você não está dormindo mais Do que você precisa Algumas vezes Eu já fui a pessoa que Deitava para dormir Sei lá, onze e pouco da noite Hoje em dia Isso não é mais minha realidade Porque eu estudo de noite Então eu durmo mais tarde Pois é, necessário Mas tinha uma época Que eu ia dormir onze e pouquinho E aí eu acordava Tipo nove horas da manhã Gente, qual o sentido? Eu podia acordar Sei lá, seis horas E aproveitar muito melhor o meu dia Então hoje em dia Eu durmo cerca de seis horas por noite Eu não durmo mais oito horas por noite Porque eu percebo Que eu acordo até mais disposta Se eu durmo e acordo mais cedo Então acordando mais cedo Eu consigo aproveitar melhor o meu dia Ter mais tempo disponível também, tá? Outra coisa importante é cortar as distrações Como assim cortar as distrações, né? Olha só, muitas vezes a gente pensa Que não tem tempo Mas a gente fica, sei lá Quarenta e cinco minutos Falando no WhatsApp com as amigas Ou falando, sei lá No grupinho da família Mandando corrente Gente, para Isso é desnecessário Ou então ficar a tarde inteira vendo série Se você tem a tarde inteira pra ver série Você tem tempo Então vê as tarefas que você tá fazendo Que não são tão importantes pra você Tarefas que não são essenciais Pronto, agora tá renderizando o vídeo Então não preciso mais Escolhendo pra lá Agora posso olhar só pra cá Então vê as tarefas Que não são essenciais pra você Pra você tirar isso da sua rotina Sabe? Então assim Se você acha que você não perde tempo no WhatsApp Coloca aquele aplicativo Que vê quanto tempo você gasta No seu celular Pra você ver O número de horas Que você perde Respondendo mensagem aleatória E uma coisa que ajuda bastante É você determinar um horário específico Pra você responder suas mensagens Porque aí você não vai ficar parando De 5 em 5 minutos Você vai ter ali um momentinho De meia hora Pra você responder todo mundo E vai ser mais rápido, tá? Então, sério Otimiza o tempo que você passa no WhatsApp Otimiza o tempo que você passa Fuçando ali o Instagram Estalqueando pessoas Tipo, ficar abrindo o Instagram Cada 5 minutos Não faz sentido Marca 2 horários por dia Pra você abrir E você vai conseguir ali Ver os conteúdos Que você perdeu ao longo do dia Ver as fofoquinhas dos amigos Enfim, tá? Então determina o horário Pra essas tarefas Que não são tão importantes Porque você vai ver Que você gastava muito mais tempo Do que precisava com elas, beleza? Além disso Uma coisa que vai parecer nada a ver Mas que dá muito resultado É você doar as suas roupas Doar parte das suas roupas Por quê? Porque quando a gente tem muita roupa A gente gasta muito tempo Escolhendo roupa Eu sei disso porque eu tive uma época Em que eu tinha basicamente Uma calça de cada cor do arco-íris E blusas combinando Então eu tinha muita roupa E eu ficava, sei lá 40 minutos escolhendo uma roupa Hoje em dia Pra ir pra faculdade Eu gasto 10 minutos Escolhendo a roupa É o simples ato de pensar Será que vai chover? Se vai chover Eu escolho bota Se não vai chover Eu escolho tênis ou sapatilha É isso Se vai chover Ou está frio Eu escolho calça Se não está frio Eu escolho uma calça Daquelas cropped, sabe? Ou então Se está frio Eu levo o casaco Se não está, não levo Enfim É uma questão mais assim No estalar de dedos Então eu consigo Muito mais rápido Escolher uma roupa Pelo simples fato De que eu não tenho Mais um monte de roupas Eu tenho só aquelas Que realmente são essenciais Usar menos maquiagem Também, ó Bem válido, tá? Eu era aquela pessoa Que fazia maquiagem completa Até sombra eu usava Hoje em dia Basicamente É um corretivo Um blush batom E passa um negócio Na sobrancelha Porque minha sobrancelha Está sempre meio torta Mas é isso Então eu economizo muito tempo Também com isso Finalmente termino De renderizar esse vídeo Amém? Então basicamente São várias maneiras De você encurtar O tempo que você gasta Com coisas mais inúteis E ter mais tempo Para aquilo que é útil, tá? Então já falei De aproveitar o transporte, né? Acordar um pouco mais cedo Passar menos tempo Fazendo atividades Que não são importantes Também você priorizar As suas atividades Ou seja Aquilo que é mais importante Faço primeiro O que é menos importante Faço depois Porque assim Você vai ter a garantia Da que aquilo Que era realmente essencial E útil Você fez, beleza? Além de tudo isso Se você é uma pessoa Que realmente Tem pouquíssimo tempo Assim como eu Você pode aproveitar Ainda melhor o seu tempo Dividindo tarefas Grandes e difíceis Então, por exemplo Tenho uma tarefa Muito grande Muito difícil E preciso cumprir isso Até o final da semana Você para E vai aproveitando As brechinhas de cada dia Da semana, tá? Também aproveitar Melhor o seu tempo De almoço Então, por exemplo Se você tem uma hora De almoço Você passa essa uma hora De almoço inteira Estalqueando alguém No Facebook Cara, vê o tempo Que você gasta realmente Almoçando Por exemplo, 25 minutos E o resto do tempo Você pega uma parcelinha dele Para ficar ali no Facebook E tal, interagindo E uma outra parcela Para fazer alguma coisa Que você tinha que fazer mesmo Mas que você não encontra Tempo para você fazer Beleza? Além disso Você já separar De noite A roupa que você vai usar No dia seguinte Porque aí você já fez Aquela decisão E já vai dormir E tal No dia seguinte Você não vai precisar Gastar um tempo de manhã Ali escolhendo O que você vai vestir Né? Além disso Encontrar um penteado padrão Se você for uma cacheada Como eu Cara, esse penteado aqui Eu faço em 5 minutos Antes eu perdi O maior tempo Tentando deixar meu cabelo De milhares de maneiras Diferentes Cara, hoje em dia Eu faço um penteado Mais elaborado Se há algum dia Importante Alguma coisa Especial Que eu vou fazer Se não for Eu faço esse aqui mesmo E tá tudo certo Sabe? Eu gosto dele Ele é rápido Então encontra um penteado padrão Que você vai conseguir Se arrumar mais rápido Aí Economizar tempo Também Beleza? Além disso Você saber Por exemplo O horário do teu ônibus Ou do teu metrô Ou do teu trem Enfim Se você pega ônibus Pra você não ter que sair de casa Muito antes do normal Aí você consegue aproveitar Melhor aquele tempinho Que você ainda tem em casa Né? Também determinar dias específicos Pra algumas tarefas Enfim Então são algumas maneiras De você encontrar tempo Na sua rotina Me fala aqui nos comentários Qual que você mais gostou Qual que você vai colocar No seu dia a dia E agora Deixa eu subir esse vídeo Porque ele terminou de renderizar Então é isso Um big beijo A gente se vê por aí Tchauzinho